É o Mensageiro Se liga então agora No que eu vou te dizer Mandando através da mensagem Um relato de vida pode crer Vou contando uma história E tu vai saber A realidade e vários motivos Que fizeram o mano se perder Desde os tempos de moleque Não teve uma vida fácil Sentia na própria pele o valor do desprezo Escolar e sem nenhuma condição Vivia na miséria Coisa séria Para sobreviver Ele tinha que fazer seus corres Perambulando nas ruas do centro Jogado a própria sorte Correndo o risco de ser abordado Jogado como ladrão Mas o moleque era honestidade Nos corres tinha disposição Vendia saco de bala e fazia também balabares Lá no sinal Perdendo sua infância era só uma criança Na rua vendendo jornal Acordando bem cedo para batalhar Ao invés de brincar Para ajudar no barraco Em busca do pão E seus irmãozinhos sustentar Hoje juntava latinha e catava esterco Engraxava sapato Acordava bem cedo e descia os becos Para chegar no asfalto Ficava o dia inteiro nessa correria Faltando na escola E várias vezes não virava grana Com isso pedia a escola Mas quase ninguém lhe dava atenção E por ele passava batido Ficava bolado Ele tinha razão no seu rosto Semblante sofrido E na volta pra casa cansado Às vezes não tinha nenhum tostão Sua barriga vazia roncava E clorando um prato de arroz com feijão Pai, não me deixe morrer Me dê uma nova chance Prometo vou mudar Pois não quero ter a minha mãe sofrer E continuar a lamentar Pai, eu te imploro Pai, não me deixe morrer Me dê uma nova chance Que eu quero mudar Não posso viver Viver nessa mercê E continuar nessa vida Pai, eu te imploro Na subida do morro Sempre deparava Com os mano da vida bandida Conhecia todos e todos a ele Respeitavam sua correria Mas a humilhação que passou nessa vida Foi tão grande que cansou E vendo os panos com tudo nas mãos A neurose bateu e lombrou Foi o suficiente, perdeu a cabeça E o moleque não tava mais firme Aos 15 anos de idade Ele entrava para a trajetória do crime Foi olheiro, vapor e também avião Depois chefe de plantão Passou a gerente Não demorou muito do espalito Pra virar patrão Tinha carros e motos, status e fama E mulheres ao redor Uma vida de luxo Regrada de grana Só pela venda de crack, pó Mas até que um dia sua casa caiu E foi nessa condição Que a polícia em peso subindo o molda Vai iniciar a operação Irmão Foi aí que aconteceu E tocado dentro da boca Ele ouviu o sinal de alerta Bagulho tava alombrado Inicial lá na favela Fuga por entre os pecos Na neurose e a perseguição Procurado por todos os cantos Caguetado pelos vacilão Bate a milhão Coração dentro do peito Escondido em uma viela Foi que se deu o desacerto Encontrado pelo homem da lei Na pressão apontou sua arma Mas antes de puxar o gatilho Ele escutou o que não esperava Caído no chão Visão embaçada Dor no coração Respiração fraca E na sua mente As imagens passavam E ele implorava Implorava Ai, ai, ai Pai, não me deixe morrer Me dê uma nova chance Prometo vou mudar Pois não quero ver A minha mãe sofrer E continuar a lamentar Pai, eu te imploro Pai, não me deixe morrer Me dê uma nova chance E eu quero mudar Não posso viver Viver nessa mercê E continuar nessa vida Pai, eu te imploro Por milagre divino Ele não morreu E não aconteceu Por vontade de Deus Teve uma nova chance E se recuperou Dois meses no hospital Do como ele voltou Regenerado pagou O que devia Seis anos de reclusão Com a justiça Largou o crime A escuridão E veio para a luz E hoje é servo de Jesus Oh, 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 oh Yeah Tcharu, 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 lá, ya Oh, 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 oh Yeah Tcharu, 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 lá, ya Ah, 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 ah